Há quem busque vivenciar os encantos da floresta e ter um amplo convívio com a flora e a fauna da região, sem dispensar conforto. Hoje, o Estação vai te proporcionar tudo isso! E aí, minha gente, que prazer! É chegar até você através de mais um programa Estação Turismo aqui no seu canal, que é a sua cara e sua voz, AmazonSat. Você é melhor que ninguém sabe o que o Estação te leva a vários pontos turísticos do nosso imenso norte do país, desvendando os mistérios do turismo da nossa grandiosa Amazônia. Hoje, a Estação pegou estrada, está no município de Rio Preto da Eva, minha gente, e juntos nós vamos conhecer um Golf Resort. Está afim? Não está sabendo o que fazer? Então chega mais, porque a estação está só começando. Localizado a 15 quilômetros do perímetro urbano do município de Rio Preto da Eva e a 64 quilômetros do centro da cidade de Manaus. É um resort de luxo localizado no município do Rio Preto da Eva, no quilômetro 64, 15 quilômetros antes do município. Nós somos dotados com 115 apartamentos, nós temos três bares e uma cozinha realmente bastante prestigiada pelas pessoas que aqui chegam. Nós temos um chefe que ele faz cardápios desde pratos regionais até pratos internacionais. O turista em um hotel de luxo já começa muito bem. Ele pela manhã já pode aproveitar as iguarias amazônicas degustando do café regional. Era difícil imaginar lá em Porto Alegre uma estrutura assim maravilhosa como essa no meio da floresta da Amazônia. Estamos totalmente satisfeitos com a estrutura do hotel, alimentação, estadia, acomodações. As pessoas aqui na Amazônia são muito cordiais em termos de comércio e da hospedagem. Estamos aqui no interior, que fica próximo ao Rio Preto da Eva. Então aqui você tem total descanso, porque você não escuta barulho de carro, você não tem barulho de buzina, você não escuta celular. Então aqui você só escuta o canto dos pássaros, então você vem aqui e relaxa completamente. Eu aconselho a todo mundo de vir aqui para descansar com a família. Uma equipe de vazio composta pelo menos umas 15 pessoas, garções treinados, camareiras treinadas. E o bom de tudo isso é que são pessoas do Rio Preto. O estado do Amazônia Golfo Resort de hoje, 98% são de pessoas do próprio município do Rio Preto da Eva. Nós somos o maior empregador privado da região. E o hotel a gente tem, além de mini-golfo, para as crianças, para as pessoas que querem ter uma noção de como é que se joga um golfe, de como é que conhecer um pouco desse esporte, a gente tem mini-golfo, que as pessoas chegam aqui, tem uma pequena instrução quanto a essa modalidade e segue para o campo de golfe oficial realmente, que é o único da região norte do Brasil que tem 18 buracos. Então é um campo que foi realizado, que ele foi concebido para a gente se proteger do sol, da chuva, bastante arbolizado como requer todos os campos de golfe. E uma instrução realmente excelente para a região. Ano passado a gente veio aqui em agosto, ano passado não, ano retrasado, 2011, e a minha esposa estava grávida e a gente veio em agosto, a nenê nasceu em outubro. Então é a primeira vez que ela vem, segunda porque estava na barriga da mãe, mas muito bom e ela gosta demais de piscina. Então é muito interessante para ela esse lazer. A gente está aqui a 40 minutos de Manaus, você pega a estrada muito pertinho, estrada boa, então vale muito a pena você vir conhecer e as acomodações são muito boas, as áreas de lazer também são muito bacanas, tem muito passeio. Então é um programão para quem está em casa passar um final de semana aqui no lazer e não aconchego aqui de uma piscina dessa. A gente faz aqui todas as excursões comuns nesses hotéis. A gente tem caminhada na selva, tem pescaria de piranha, que é feita no próprio Rio Preto da Eva, caminhada noturno, passeio em trilhas fechadas, passeio a cachoeiras, enfim, toda a programação que é feita em hotéis de selva a gente pode organizar. Não temos aqui, estamos meio distantes do encontro das águas, mas a gente sempre faz isso em grupos, em grupinhos maiores, a gente pode organizar, é tudo feito como em qualquer outro hotel de selva da região. Até quem gosta de confraternização entre amigos, o hotel é uma boa pedida. Olha, a ideia é nós conversando com os proprietários do hotel, achamos interessante uma festa temática do sul, porque tem muitos sulistas, as pessoas costumam dizer gaúchos. Nós sulistas temos uma tradição diferente na alimentação, principalmente. Então nós gostamos de um carneiro assado na brasa, de um suíno, a costela, três ripas. E como as pessoas procuram muito, nós ajudamos e colaboramos para que se confraternize aqui no hotel, nesse excelente hotel no meio da selva, para que se faça essa festa de confraternização, principalmente. A concepção do hotel foi realmente oferecer conforto para as meninas amazonenses, que não tem muita opção de sair da cidade, então a gente pensou em realizar um projeto com uma boa estrutura e fazer o diferencial, sim, em campo de golfe. A gente sempre fala que os donos do hotel tiveram esse momento de delírio ao idealizar um campo de golfe no meio da floresta. Então a gente está tentando realmente buscar e implantar esse esporte, que a princípio parece ser muito elitista, mas não é bem assim, e trazer isso para a nossa região. Legenda Adriana Zanotto